Vencedor da enquete Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi E estamos aqui de novo Na nossa série do jogo State of Decay 2 Gunart Edition Os Rejeitados E vamos que vamos né pessoal Então hoje já estou bem melhor a ir dar gripe O baqueado já passou né Usei a medicação lá correta E tudo mais, então estou quase 100% Mas vamos que vamos, entramos aqui no jogo Fale com o Eric Eric é o tio Chico Então eu tenho que mudar de personagem Vou escolher a Jenny Vamos escolher a Falcão Que ela está inteira né O que acontece a gente Deixa a Jenny na Enfermaria Conversar aqui com o Eric Nossa pessoal É uma reviravolta bacana essa daqui Pena que É uma reviravolta um pouco difícil Tá Eles explodem Simples assim Mas Agarbi Quem que explode? Os zumbis pessoal Os zumbis explodem E olha que não são É Não são Inchados né Mas estão explodindo Mesmo não sendo inchado estão explodindo É isso mesmo E vamos lá Fazer aí as missões né Ó Eu tinha visto na última gameplay Que tinha um saco De paraquedas Em algum local aqui do mapa Eu não lembro agora exatamente aonde Mas eu tinha visto um saco de paraquedas Aqui Eu acho que Como Eu fechei o jogo E voltei agora Para gravar Pode ser que o saco tenha Até assumido O saco aí de recursos aí Do paraquedas Deve ser da última reviravolta lá Dos luxos da vida né Que estava ativa Então perdi Perdi mesmo Já era Infelizmente perdi Mas vamos lá Enclave dos bate-motor Ligando energia Nossa Essa missão aqui é bem difícil Aparecem dois colossais Pessoal Os zumbis se Empontuaram com uma caixa de suprimento Ué Eu acabei de falar do Paraquedas aí Cadê De barriga cheia Tá aqui ó Cadê a caixa de suprimento Esse de barriga cheia Tem uma caixa de suprimento Acabei de vasculhar o mapa Ai Cadê Acabei de vasculhar o mapa inteiro E não apareceu Por que que agora vai aparecer Só porque eu fechei o Fechei e voltei Né pessoal Não estou achando não Talvez seja porque Eu estou passando muito rápido Aqui o Cursor né Tentar afastar um pouco Assim pra Né Não achei não pessoal Vamos lá fazer a missão Do colossal E aí depois Quem sabe a gente Acha a caixa de suprimento Ó Como é do colossal Eu vou levar um monte de granada Aqui ó Minas também Vamos ver se vai dar certo Eu confesso que Eu acho que Eu vou perder o personagem Acho mesmo Até porque Ele não está 100% né Ele não Ninguém da base Está 100% Afinal de contas Estamos jogando aqui Com os rejeitados Tá Os rejeitados Pra quem não sabe São aqueles personagens Que ninguém quer jogar Porque Sempre tem debilitação Eu só estou recrutando Personagem ruim Não estou recrutando Nenhum bom Então na última Gameplay Inclusive Recrutamos aí O assassino da besta O assassino da besta Ele Era bom Bom mesmo Não tinha nenhuma debilitação Tinha Vantagens muito boas E aí eu mandei embora Resilei ele Se fosse Uma série normal Com certeza Eu teria recrutado E teria jogado com ele Jackson O nome dele Ou dela Era Era Mulher né Jackson Lembrei dos Jackson's Five Mas não Não tem nada a ver não É só o nome só Que nem eu falei Essa missão aqui Vai aparecer colossal Tá pessoal Então Talvez seja nem bom Deixar o O carro aqui na frente Se bem que aqui atrás Ó Tem um Uma porta Eu vou fechar essa porta Com o carro Que aí Nenhum Nenhum zumbi vai entrar Por essa porta aqui E aí A minha atenção Vai ficar toda na frente Da Da casa Pô já Nem começou a Nem começou a missão Já Já estou me ferrando aqui Pronto Infestação resolvida Só acabar com esse selvagem Aqui Pô mas É sério Me ferrei aqui Nem começou Já me ferrei Ó Esses aqui Que estão com o olho azul São que explodem Então tem tudo Para dar ruim Essa missão aqui Se eles explodirem Ainda posso levar dano Ainda Ó Esses azuis aí Ó Esses azuis Explodam Então Não é bom A gente bater neles De forma que eles Explodam Tá Se explodir A gente vai levar dano Deles Pegar o molotov Talvez Isso Joga o molotov ali Deixa eles Se virarem Ih Sobrevente em apuros Cara Deixa eu só fazer Essa missão aqui Pronto Já comecei debilitado Isso é ruim Isso é ruim não Isso é péssimo Não cara Sai daí Eu não quero que você morra não Ó só O que eu falei Ó Ó o tanto de vida Que eu perdi Então Tem que Redobrar a tensão Não posso bater Nesses zumbis De olho azul É pessoal Tem tudo para dar ruim Essa missão Pessoal Só esse fato aí Do Só esse fato aí Do Da reviravolta Já Vai me atrapalhar Muito Ó o olho azul Ali ó Nossa Como é que eu vou Faz Ó só Me acertou De longe E mesmo acertando De longe Causou bastante Dano Caramba Pessoal Ferrou Esses zumbis De olhos azuis Aí Eu não Estava contando Com eles Olha Vai ligar O gerador Eu não vou Estourar Aquele zumbi De olho azul Não Posso até Bater neles Mas Eu não posso Finalizar Eles não Se não Se eu finalizar Eles explodem Em cima De mim Então eu não posso Finalizar Eles não Ó Viu Posso finalizar Não Não cara Converse com o Terry O aprendiz Tá aí ó Terry é aquele ali Ó Vamos lá Terry Bem vindo de volta Colossal vai aparecer Pessoal Então a gente tem que ter cuidado Aí Porque A gente tem que defender O enclave Eles não podem morrer Eu falo que não pode Tá aí ó Ligou o gerador Temos dois minutos aí Para defender eles Não Tô louco Eu já ia finalizar Esse zumbi aqui Posso finalizar não Deixa que ele finaliza Só que ele também Não pode morrer Tem que ter cuidado É para ele não morrer Ah não Cara Sai Sai dessa vida Vamos lá Um minuto e meio ainda Para defender Se eu ficar agachado Será que ajuda? Eu acho que não Não, não, não Sai, sai, sai Olha azul não Ah pessoal Só falta eles morrerem Por causa do Da reviravolta Aí eu vou Vou ficar doido Se eles morrerem Por causa da reviravolta Uma coisa é morrer Por causa da missão Agora por causa da reviravolta É zoeira Aí Chegou o colossal Explode a mina Colossal Isso Jogar outra mina Aqui Eu tenho que atrair Ele para a mina Vamos lá Trair ele para a mina Não O zumbi normal não O zumbi normal não vai para a mina não Para cá Colossal Isso É isso É isso aí Será que a gente vai conseguir Pessoal Ah é sério Dois Dois Ah não Pessoal Dois da boleira Tá aí Um caiu Ih Contaminei Cura Ah não Calma aí 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 Que ferrou Ferrou para o meu lado aqui Ferrou Vamos atrair o colossal Vamos atrair o colossal para cá Vem para cá Colossal Vem para cá Não Não Vem para cá Isso Estoura a mina aí Aqui Colossal Aqui Aqui ó Calma lá Emoção Provocar Não Ah não Cara Ele vai agarrar o Eu nem tenho mais Aquelas Aqueles arremessáveis Morreu Já era Acabou Acabou a missão Puxa vida Para cá Colossal Vem para cá Tem uma mina aqui ó Puxa vida Pena que eu não tenho Isso Vem para cá Para cá É uma pena aí Não concluí a missão É muito difícil Essa missão São dois colossais E Infelizmente Não deu Ah Você também está de zoeira Comigo né Tive que jogar outra mina lá Para ver se Não 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 Vai cortar ao meio Não 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 Cortou ao meio Não 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 cortou Pessoal Ou cortou Não Não cortou Eita Está aí Ai não Me contaminei É Já era O enclave morreu De vez aí Ainda tem outra mina Não 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 tenho Puxa vida Não tem outra mina Ah Explosivo Não adianta É Colossal Ele é imune A Ah Está aí Explodiu Só que não morreu Pessoal Colossal Ele é imune A A fogo Tá pessoal Caramba Deixa eu me cuidar Último tiro Eita Último tiro Mesmo Acabou 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 meu tiro Não 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 posso Bater nesse Cara não Sai fora Não posso Bater nele não Deixa eu sair Desse carro Aqui Ali Munizão Pessoal Ah Caramba Que azar Vamos lá Recarrega Três tiros Pelo menos Vamos lá Dois já foram Vem pra cá Colossal Pra eu poder Pegar meu carro Será que ele tem Alguma coisa pra vender Esse cara aqui Do enclave Ah não Pessoal Vou morrer Eu esqueci da reviravolta De novo Ó Tô sem Analgésico Ah não Eu sem analgésico Não 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 Sai daí Cara Sai daí Sai daí Tá quase morrendo Vai embora Ah Comerciante Um amigo em Apuros Eu que tô em Apuros Aqui Olha a minha vida Como é que tá Você ainda fala que Tem um amigo em Apuros Não sei o que fazer Com você não Vamos embora Que deu tudo errado Nessa missão Ó O último O último Sobrevivente do enclave Morreu Como é que eu sei Porque De azul Ficou vermelho Então já era Deu tudo errado Nessa missão Não consegui salvar O enclave Ray Santos Diz pra mim Que você tem Uma cura aí Pra mim Só diz isso Cara Não quero perder Esse personagem não 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 tem cura Cara Tem comida só Puxa vida Tu também Bom Vamos pra Pra base então Trocar de personagem Vou tentar Trocar de personagem Não posso levar Um tapa Se eu levar Um tapa Eu morro Não posso levar Nem um tapa Um tapinha Que seja Já era Adeus Tio Chico Vai lá Voltar Pra série Da Familiadas Ao invés de Vamos agradecer A participação Especial Dele Vamos descobrir Quem ganhou Ali a pergunta De quando Que o Agarbe Ia perder O primeiro Personagem Pô mas Sem brincadeira Nessa série Só tá aparecendo A reviravolta ruim Pra mim aqui Teve o baqueado Teve a do Material lá A gente tinha que Depositar 3 Material Agora tá aparecendo Essa dos zumbis Explosivos Qual será A próxima Reviravolta Só falta Aparecer O coração Duro Coração Das trevas Né O núcleo Duro Bom Tio Chico Vai lá Se recupera Deu tudo Errado Pra você Tá preocupada Comigo É sério Agora que você Fala isso Tá preocupada Comigo Ó Ó a minha situação Como é que tá Jenny Bom Vamos ver Quais as missões Que ainda tem No jogo Aqui ó Enfrentando o corredor E um amigo Em apuros Da Jenny Então vamos lá Da Jenny Vamos ver qual que é a ideia Essa da Um amigo Em apuros E a Jenny Tá machucada Ainda Né Pessoal Só uma coisa Aqui ó Deixa eu tirar Aqui a máscara Da Marine Que tá me incomodando Essa máscara Sério E aqui ó Tem uma roupa Aqui Bacana Deixa eu ver Uma roupa bacana Aqui pra ela Aqui Terno esfarrapado Ó Beleza Ó Vamos lá Terno esfarrapado Aí pra ela Ó Tipo executivo É Por enquanto Vou deixar Externo Aqui Pra ela Aqui Tá bem Tipo executivo Aí A Alpha Tô com pouca munição Disso Vamos Essa outra arma Aqui Que tá com bastante munição Só vou pegar Só vou pegar Um silenciador Pra colocar Se eu tiver Também Né Freio Freio Não tem nenhuma Com silenciador Aqui Tudo freio Tá bom Se não tem silenciador A gente usa o freio Então Freio Ele faz mais barulho Tá Mas qual que é a diferença Do freio É que Ele deixa a arma Muito mais potente Muito mais forte Ainda tinha uma mina Aqui ó Essa mina Podia ter salvado Não Salvado em clave Não Salvado em clave É puxado Mas poderia ter ajudado Bastante Vamos lá Amiguinha Puro Está aqui Mas eu sabia Que ia aparecer Dois colossais Eu sabia Mas No início do jogo Assim é muito Difícil de Vamos lá Ver qual que é a ideia Dessa missão aí Eu acho que eu sei Que missão Eita Me distraí aqui Olhei pro lado Nem vi a pedra Mas eu acho que eu sei Que missão é essa Acho que é do Dos presidiários Eu acho Se for dos presidiários É uma boa fazer Só que aí Um personagem nosso ali Vai embora Da comunidade Não sei quem Marine talvez Foi a Marine É uma inicial minha Não sei se eu ia querer Que ela fosse embora Não Eu vou Assim Eu gostaria de preservar Os três iniciais Até o final da série Por que eu gostaria Porque pode ser Que não consiga Pode ser que eles morram Ao longo da Da série Barbie As travas colecionáveis Bom Bastante coisa Obrigado pela visita Sei que estão pedindo Muito por esses itens Ah tá pessoal É só comprar Um item deles aí Hunter Vamos lá Vou comprar medicamento Que eu sempre preciso Sempre estou precisando De medicamento Material também Olha essa arma daqui Rifle, exterminador Não Kit ferramenta Como é que está a minha base De material Tá bem Minha base Tá boa de material Tá bem Minha base tá boa de material Tá aí Vou pular pra nível 3 Na enfermaria Vou comprar o material Pra não Não passar supoco aí De material Pronto Comprei tudo que eu queria comprar Mesmo sendo um pouco mais caro Não tem problema não Tem essa missão da Tress Mas eu tenho que guardar Esses Esses recursos aí Que eu peguei Senão Corre risco aí De perder Depois a gente faz a missão Da Tress Olha o monte ali Olha o monte ali Lá na Numa outra plataforma aí Eu acho que é a X A Undead Labs Postou uma vez Um cartão postal Com esse monte É claro Um cartão postal Fictício Não existe esse monte Na vida real Mas bem bacana O cartão postal Se vocês quiserem Depois eu jogo lá No Discord Aí pra vocês verem Vamos lá 400 metros Quase chegando O maior objetivo aqui agora É entregar esses suprimentos Aqui na base Esse é o meu objetivo aqui E aí depois a gente Parte pra missão Remédio ok Material Uma remédio tá sobrando Deixa eu ver se consigo Produzir cura Deixa eu ver se Tá, tá tudo branco Não tem nenhum Em vermelho aqui Então tá Dentro da ideia Tem gasolina? Não Não, não tem gasolina Então pegar um galão De gasolina Até porque eu vou ter que usar No carro aqui agora Pronto Vamos lá Missão da Trace Enfrentando o corredor Vamos lá Trace Vamos lá enfrentar Esse corredor junto Aí Tô com molotov? Tô com 3 só Tô com energético Então tá bom Vamos lá Ih, o grito Tá do lado Da minha base Que perigo Da que eu vou Começam a aparecer aí Aquelas Infestações de De ataque na base, né Que são De cor laranja Ah, fala sério Eu vou passar ali Com inchado No meio Do caminho Não vou passar mesmo Mas dessa Ele estoura Já era Tem que cortar um atalho Aqui Pegar um atalho Ou cortar o caminho Aqui, ó Dá pra cortar o caminho Aqui Do lado da base Arco-íris Por que base Arco-íris? Porque tem um arco-íris Pintado Na lateral dela Ó, essa infestação Aqui eu tenho que acabar Com ela, tá Só não sei onde é Que é a entrada dela Ah, apareceu um selvagem Caramba Que azar Não esperava Pra ir selvagem aí, não Não esperava Mesmo Eu achei que era só O gritador Só Pronto Cadê o gritador? Tá lá do outro lado Do lado do gritador, né? Ali, ó É, não tô conseguindo acertar Por causa da Da grade ali Aqui é a porta Achei Pronto Nossa É ruim que eu vou Ali Eu tô com um martelão Eita Levei Foi um tapão Aqui Ah, vou ter que usar O molotov aqui, pessoal Muito zumbi Muito zumbi mesmo Ih, caramba Deu que sem saída Tudo que eu queria Deu que sem saída Nossa, tô ferrado aqui Usa o kit Kit médico não Usa o O analgésico, né? Gira o martelão Muito zumbi, pessoal Tudo pra dar ruim aqui Jogar o tomolotov aqui Muito zumbi Ih, destrua o núcleo Pestimento Caramba, pessoal O jogo não tá legal Pra mim, não Só missão Só reviravolta difícil Que tá aparecendo pra mim Só reviravolta difícil Parece que Quanto pior o personagem Você tem na base Mais Eles querem Dificultar O jogo Bom, só tô com Um molotov agora Aí ferrou Porque nessas missões Aqui da Trace Normalmente Enche de zumbi Ó o carro pegando fogo Já Tem que consertar Rapidinho Vou consertar Esse carro aqui Pessoal Ih, aqui é Um bom local Aqui de combustível De tudo, hein Bastante item Pra lutear aqui Isso Bom, achei Já um galento Combustível A amostra da peste Tem que pegar todas Porque Eu não tô Conseguindo produzir Cura da peste Por falta de amostra Cadê? Tem mais coisa aqui Pra lutear, né Aqui, ó Aqui, ó Já peguei o kit Já Já vou consertar Esse carro, já Peguei e consertou Carro saindo fumaça Aí Pegando fogo Será que aqui tem Outro kit? Não É, o bom Que tá upando A luta dela, ó Ali, pessoal Eu tentei Dar mais uma batida No zumbi Mas ela tava Tão cansada Que não Que ela não deu Não girou o martelão Dá pra abastecer O carro já? Não, ainda não Então vamos guardar Já que não dá Pra abastecer A gente guarda Guardar essa arma Aí que é pesada Ó Mais um local Pra lutear Aqui, ó Qualquer coisa A gente vende Também pra Trassi Ela tá aqui, ó Ó Negociar Dá pra vender Algumas coisas Pra ela aí Vamos lá Adicionar ela Como seguidora Essa faca aqui Dá pra vender Também, ó Ah, tá Aham O local é perigoso Ela precisa de mim É assim, né Que a gente Descobre os amigos, né Vá com o Trassi Até a parede pestilenta Ah, a parede pestilenta É aqui na frente, ó Mas vamos de carro Qualquer coisa Eu subo no carro também, ó O meu personagem Já Não tá bom Já O personagem Já tá Bem ruimzinho Já Ainda bem Que a Trassi é imortal Eu não preciso Me preocupar com ela Se ela não fosse imortal Com certeza Ela ia perder Essa personagem aí Não Era pra girar o martelão Não era pra entrar no carro Não Dá uma raiva Que isso acontece A gente aperta o botão Pra finalizar o zumbi Aí ele entra no carro Ó só Tive que usar Tive que usar Tive que usar o analgésico Porque O analgésico E o energético Pra tentar Bater no zumbi Isso Acaba com essa zumbisada aí Essa horda aí Elimindo Elimindo todos os zumbis Ah É outra Ah não Destrói meu carro não Trassi Já tá Ela tirando meu carro Já Vamos lá Pra segunda parede É claro Que a segunda parede Tá do lado de um núcleo Só pra me atrapalhar Ó O núcleo tá aqui E a segunda parede Tá ali Ó o caminho Caminho aí Da segunda parede Ó Essa segunda parede Ó Essa tá aqui Ó Acertei o gritador Primeiro Ah tá Tinha dois gritadores Eu crente que Tinha resolvido O problema do gritador Não tinha visto Outro gritador ali Eita Tem um enxado ali Claro que vai enxer De zumbi Os carinhas gritaram Pra chamar os amigos Mas ainda bem Que não apareceu selvagem Pransinou até agora Se aparecer Aí a chapa vai esquentar De novo Bom Tá aí ó Proteja a Tress Enquanto ela extrai As amostras Gosto A Tress Último Molopato Eita Zumbi Não é porque Eu tenho me acertado não Ih Caramba Não gosto Ó Não tá legal não Não tá legal não Vamos lá Recupera Só não vou usar a cura A cura da peste Porque ainda não precisa usar não Deixa pra usar a cura Quando realmente precisar Exemplo ó Levei um tapa agora Achei que fosse Precisar Vamos lá Última parede Aqui Vamos lá Só falta mais uma parede Só Ah não é só você não Também Ela falou que tá Tá doente já De tanta parede Pestilenta aí Ou de zumbi Pestilento Sei lá I'm so sick Não sei o que Zumbis Ó Uma rosquinha Legal Uma rosquinha gigante Bom Chegamos No local Proteja a Tress Um minuto Protegendo ela Ah Me contaminei Ih Selvagem Tudo que eu queria Um selvagem Pra chamar de meu Bom Resolvido Selvagem Eu nem vi O gritador Nem vi O grandalhão Tá O grandalhão Vi agora Ainda bem Ainda bem Que a Tress Não morre Ela é imortal Bom Eu já vi O gritador Tá aí Acertei o gritador São três gritadores Bom Derrote os zumbis restantes Ou escape É claro que eu vou escapar Pessoal Ó Nem molotov eu tenho Olha o tanto De zumbi tem ali fora Eu tenho que vir pra esse carro Aqui Ah Vamos escapar 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 Cadê meu carro É esse Ah Vai explodir meu carro Claro que meu carro Vai explodir Volte Ah a casa dela é aqui Ó Bote com o Tress Verto pra sua base Ah no corpo de bombeiro Eu crente que você Tava querendo ir pra Pra sua casa Vamos lá pro corpo de bombeiro Então Já que você quer Mas eu criei pra tua base Cadê o corpo de bombeiro É do outro lado Desse lado aqui Engraçado Eu cheguei no corpo de bombeiro Com o carro pegando fogo Consertei E vou sair do corpo de bombeiro Com o carro pegando fogo Ó Bugou o carro ali O zumbi no carro É péssimo quando isso acontece Ó a Tressa aí ó Já chegou já Ô Tressa Eu já cheguei na base aí contigo já O que que falta? Pra concluir a missão Eu tenho que ir pro local exato lá Que é o do lado de fora da base Será que é isso? Não Tô no local exato aqui ó Volte com o Tressa pra sua base No corpo de bombeiro Ah não pessoal Eu tô sem Tô sem analgésico já Isso é muito ruim Sem analgésico Corre a respeito de E arma quebrando E arma quebrando Após o corpo aparece um Ela não morre pessoal Pode deixar ela gritar Não tem problema não Eu vou fazer o seguinte Aqui no corpo de bombeiro Não deu certo Bom Deixa eu descer aqui Ó Eu tô exatamente no local Que falaram pra eu ir Eu tô exatamente no local Onde eu deveria estar Mesmo assim a missão não acabou Ah ela quer voltar pra casa Ela falou Eu poderia ir pra casa Vamos fazer o seguinte Vamos levar ela pra casa Ah agora já era Agora vai dar ruim Deixa eu descer do carro Antes que eu morra Porque eu tô sem vida Ó um colossal ali pessoal É sempre assim Quando eu desço do carro Tem um colossal perto E se ele me pega Ele me distraça ao meio Aqui Me distraçalha ao meio Mas eu tenho que levar ela Pra casa dela agora Vamos lá Tem que Consertar o carro Ah não Trash Me ajuda aí Trash Me ajuda Trash Deixa eles me baterem não Isso Caramba pessoal Ah o colossal vindo Eu tenho que consertar Ah já tá desse lado aqui Já Ah não Já era Vou perder o personagem Não 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 Acredito Perdi a Jane Tá aí Vamos lá Aposta E aí Quem ganhou Quem ganhou ali o Então vamos lá Marine, Erica e Falcão Vamos lá Tio Chico Você cara É Eu sabia que ia acontecer Eu sabia que ia acontecer isso Pessoal Eu sabia Era só voltar pra base dela Mas por que assim ó Sendo bem sincero com vocês Pessoal Por que que eu perdi A personagem aí agora Foi por que A missão Não era Naquele corpo de bombeiro Era na base Se eu tivesse ido pra base Da Tressi E ficado com ela Lá na Na base dela Não teria acontecido isso Tá E o pior que eu tô sem carro agora Em Onde é que tem um carro aqui Que eu posso pegar Tem nenhum carro aqui perto Não tem pessoal Não tem nenhum carro aqui perto Que eu possa pegar Nossa Esse aqui tá muito longe Táxi Eu queria ir pra baixo Aqui ó Já rodei esse local Todo aqui O carro mais perto Que tem é o meu E eu nem sei onde é que ele tá O meu carro Ah tá aqui Ó tem esse carro aqui também Só que Pra pegar esse carro aqui É melhor pegar o meu Desse lado Bom vamos lá Então Levar cura Levar analgésico Energético O lotado tem que levar mais Dois só não dá não Eu acho que tá bom né Só isso só Ai Kit de ferramenta Queria o kit de ferramenta Não tem kit de ferramenta Consigo produzir kit de ferramenta Em cem de peças Em cem de peças Nossa cem de peças Pessoal Peça Tem sido um ponto fraco Aqui pra mim Que eu não tô conseguindo Produzir peças O suficiente Eu tô destruindo essas armas Que eu não tô usando Tá Vamos lá Eu acho que Talvez agora consiga Pronto Peguei E vamos lá né Torcer pra dar certo Agora Já tem uma horda Aqui na Na saída Da minha base Deixa eu só ver O que que ela é Olha Ela tem gritador Tem inchado E tem bastante zumbi Eita Eu achei que eu tava com arma pesada Eu fui crente que tava com arma pesada Pô me dei mal De cara aqui Dei minha arma pesada Pode ser o eixo de transmissão Eu crente que tava com arma pesada Pessoal Pra bater na zumbizada Ih caramba Ih selvagem Cadê o selvagem Pessoal Selvagem A gente tem que ter cuidado Porque selvagem Destrói base Selvagem É destruidor de base Ó Já tô todo machucado Já Vou ter que Me curar Bom Vamos lá Tentar pegar o carro Torcer pro selvagem Não vir atrás de mim Nossa Andar um quilômetro Tô ferrado Com um personagem Que nem tem Toda a resistência Acho que eu vou fazer Um negócio Que eu não costumo fazer Mas Situação extrema A gente Adota medidas Extremas Vocês tem ideia Do que eu quero fazer Ih eu achei Que aqui tinha Um enclave Não tem Tô confundindo A série Tem enclave aqui perto Não Tem a selvagem Será que ele me viu Tomara que não Acho que não Viu Não Para de gemer Jane Só porque Tá longe Aí O O objetivo Mas Você consegue Já perdi Personagem Que eu não queria Ter perdido Não foi legal Ter perdido Esse personagem Eu falei Jane Mas não é Jane Não É a Falcão Essa daqui A Jane Essa hora Tá Tá lá Conversando Com o Colossal Na linguagem De zumbi Tem que ter muito Cuidado Você Pronto Pronto O gás Tem uma infestação Nível 2 Pessoal Infestação Nível 2 Significa que tem Selvagem Tá Então vamos Simbora Daqui Escapar Dos selvagens Nossa Armazém Azul Tem infestação Nível 2 Que nem eu falei Infestação Nível 2 Tem selvagem Eu não quero Enfrentar selvagens Com um personagem Ruim Assim não Que não tem Potência Tem um monte De debilitação É tudo pra perder Personagem Assim Pô Essa loja De arma É boa Eu resolvi Tentar acabar Com esse zumbi Porque ele Estava muito Perto de mim E Eric Está frustrado Claro Que está frustrado Perdeu A Jane Eu também Ficaria frustrado Mas eu acho Que não vai ser Da comunidade Não Só tem Três personagens Só Acho difícil Ele sair Ele sairia Se tivesse Mais de Quatro Então se tivesse Cinco Se as personagens Talvez ele saísse Ah Vou ter que Atravessar A ponte Pessoal Tem duas Pontes Aqui Uma é aquela Ali E outra Essa daqui Está mais Perto Vamos lá Mais perto Sendo que A mais perto Tem uma Infestação Então deixa Para lá Não vou Atravessar Ponte Nenhuma Não Vou Por baixo Mesmo Aqui Em algum Local Aqui Eu tento Subir Não Aqui Ele não Vai conseguir Subir Pior Que não Vai conseguir Mesmo Aqui O jogo Ele é Muito Ruim Nesse Nessa Questão De Ter que Subir Com o Personagem Em Pedra Ou Morro Ali Ali Eu consigo Ali Eu consigo Subir Apesar Da Zumbizada Ali Era só Que o Zumbi Não se Afoga Né E Está Uma Coisa Para Se Pensar O Zumbi Respira Não Sei Acho Que Não Realmente Acho Que Zumbi Não Respira Não Porque Na Teoria O Que Transforma O Corpo No Zumbi São Os Vírus Lá Que De Mutação Sei lá O Que Mas Realmente Não Sei O Meu objetivo É pegar O carro E não Fazer Lute Mas Como Eu vi Aquilo Ali No Chão Não Pude Resistir Tem que ter Cuidado Pessoal Ah Não Vamos Levar Um Teco Aqui Um Gritador Aqui Tem que ter Cuidado Porque Essa arma Que eu Tô Ela é Barulhenta Apesar De ser Pistola Ela está Com Freio Olha o Meu carro Aqui Eu tenho Que consertar O meu Carro Não Posso Simplesmente Entrar E sair Tem que Consertar Tá Consertei Agora sim Agora consigo Entrar E sair Bom Vamos lá Tentar Chegar Na base Lá Da Trace Dar uma Volta Maior Aqui Mas É melhor Do que Arriscar Por dentro E deixar O carro Preso Pô Inchado Não tinha Um lugar Melhor Para você Descansar Não No Meio Do local Que eu Ia Passar E aí Trace Tá satisfeito De ter De me Fazer Perder Um Personagem Cadê Você Trace Ah Trace É sério Que você Foi tomar Banho Nessa Hora Da Tarde No Rio Cheio De Zumbi Em Volta Aqui E você Aí Tomando Banho No Rio Ah Não Vem Logo Para Tua Base Vem Quero Bater Um Papo Contigo Eu Só Carregar Minha Arma Aqui Aí A gente Conversa Olha ela Vindo Ali Ó Tô Tô Vendo Ali Pela Janela Já Ó Ela Vindo Ali Ó Como Assim É Claro Que Eu Tô Esperando Já Você Que Tem Chegar Na Sua Casa Olha Ali Nosso Amigo Ó Ouça Enquanto Trace Werta Encerra A Missão Tudo Pela Ciência Caramba Pessoal Vocês Viram Um Malandrão Ali Eita Sem Esperança Essa missão Aqui ó Das histórias De Marshall Bom O mais importante Agora Vamos voltar Para a base Vamos Reorganizar Né Pessoal Deixa a história De Marshall Para o próximo Episódio O O O O O importante Agora É a gente Reorganizar Porque A gente Perdeu O Personagem Então Temos Que Encher De munição Ali Pessoal Ah Travou Sério Isso Ah Tá Aí Voltamos Aqui Onde Estávamos Tá Então O Jogo Travou Eu Indo Para Base E Aqui Estava Cheio De De Item No Chão Né Então Não Sei O que Aconteceu Que Como O jogo Trava Ah Não Está Aqui Os Itens Que Eu Queria Pegar Pô Mas Está De zoeira Comigo Toda Toda Hora Travando O Jogo Né Bom Vamo Lá Nesse Núcleo Ali Eu nem voltei Para pegar os itens Dele Aí Debil 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 Não E eu vou Tentar ter um pouco mais de cuidado Tentar Fugir Mais Sei Lá Mas Ainda Assim Não é que eu não estou conformado Mas Se eu tivesse ido para a base da Trace Não teria Eu não teria perdido o personagem Teria concluído a missão E teria ido embora Mas Eu insisti no corpo de bombeiro Lá Porque A marcação Estava no corpo de bombeiro Mas Tudo bem Melhor Moral De sobrevimento Frustrado Pessoal Quem está frustrado É o Eric Tá Então a melhor forma De ele não ir embora Da base É jogar com ele Tá Então Enquanto a gente Está jogando com ele Ele não vai embora Então vale a pena Ó Ele ainda falou boa ideia Ó Viu Então jogando com ele Ele automaticamente melhora A moral dele Essa arma daqui Eu acho que ela é lenta Mas É que tem pessoal Ou então Revolver Né Só que Revolver Esse aqui É aquele que dá rajada Né Ou não Não Ele não dá rajada não Esse aqui Só vou ter que consertar ele Ele já está amarelo Já E a chance dele quebrar É É grande Vou destruir essa Essa besta aqui Pra consertar o revólver Ainda não dá Tá Bastante madeira Tchau Agora consegui Vamos lá Vamos lá Cura Cura Nalgésico Pode ser lanche E molotov Pronto Estou pronto para jogar com ele Bom pessoal Então vou fazer o seguinte Vamos ficando por aqui Tá E aí Na próxima A gente vê o que faz Tá Então se vocês gostaram Do vídeo de hoje Não se esqueçam De deixar o seu like De compartilhar com os amigos E de se inscrever no nosso canal Um forte abraço a todos E até a próxima Fui Tchau